Oi! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Jane, esse é o canal da Psicologia Social. Gente, desculpa, meu rosto ainda tá inchado, ainda tô toda deformada. Gente, compartilha, compartilha, comenta, dá like, se inscreve. Se você se inscrever, ativa o sininho, faz tudo que o YouTube quer, tá? Sobre relacionamento, eu expliquei na primeira fase, na primeira série, chamada Narcisismo. Vai lá, que lá tem, como o Narcisista se comporta com as suas esposas, namorada, amante, seja lá o que for. Agora, nós vamos entrar na fase do problema do Narcisista, do problema do Psicopata. Nós vamos entrar agora, por que que eles são assim, tá bom? Por que que eles são assim? Então, mais de 200 pessoas, mais de 200 pessoas me pediram, Jane, fale da diferença do Psicopata para o Narcisista. A diferença é a seguinte, a diferença principal é o seguinte, o Psicopata, ele nasce com um problema genético, tá? E o Narcisista, não. Então, o Psicopata nasce Psicopata. E o Narcisista, ele é feito Narcisista. O Narcisista Severo é feito na primeira infância. Então, ali, quando ele tá de três anos em diante, ele já começa a sofrer as maldades da família, né? Do pai, da mãe, dos irmãos. E vai formando aquela personalidade de raiva, de ódio, de revolta, porque ele não entende o que é aquilo. Ele não entende que ele tá numa família disfuncional. Então, ele começa a criar raiva, ódio dentro dele. E ele vai ficando um Narcisista Severo, que raramente um profissional da área de saúde vai poder reverter. É aquele tipo de Narcisismo que é difícil a gente reprogramar a mente dessa pessoa. Mas o Narcisista, de médio pra leve, que é aquele que vira Narcisista na fase da adolescência pra adulto, é o Narcisista que sofreu um trauma. Seja uma traição, né? Ele era um bom esposo, era uma boa esposa, não deixava nada a desejar. E um dia ele se vê traído da pior maneira possível. Então, o trauma é tão grande que ele vira uma das piores pessoas. Bem ruim, porque ele quer se vingar daquilo. Porque ele não entende porque que a pessoa fez aquilo com ele. Mas existe uma peculiaridade nessa personalidade. É que ele não vai destruir a pessoa que fez isso com ele. Ele não faz isso. O Narcisista traumatizado com uma traição, ele nunca maltrata a pessoa que traiu ele. Ele vai pra outro relacionamento e aí essa outra pessoa que vai pagar tudo que ele passou. olha que situação, olha que coisa perversa, uma pessoa que não tem nada a ver, uma pessoa que tá ali amando ele, que tá ali cuidando dele, que tá ali querendo dar o melhor de si pra ele, é essa pessoa que ele vai tirar pra castigar, pra punir. Ele vai punir pelo erro que outra pessoa fez com ele. Vocês estão entendendo isso? Outra coisa que traumatiza, você perdeu um trabalho, você perdeu um emprego sem motivo. Era o melhor funcionário, dava tudo de si e de repente você vê a sua vida profissional destruída. Aí essa pessoa fica com tanta raiva, com tanto ódio, começa a praticar raiva e criar na sua mente um plano de vingança. Mas ele não vai se vingar daquela pessoa que mandou ele embora. Ele vai se vingar de outras pessoas ao longo da vida dele. O Narcisista, quando ele começa a fazer perversidade com os amigos, é porque ele sofreu alguma traição de algum amigo. Normalmente, em amigos, a gente confessa segredos, né? E um dos maiores medos do Narcisista é que os segredos dele sejam revelados. E esse segredo dele não pode ser revelado. Porque se a pessoa que revelar, tá com os dias contados. É um negócio sério, assim. Porque uma das coisas que o Narcisista não aceita sentir, um dos sentimentos que ele rejeita é a vergonha. Ele não gosta de sentir vergonha. Quanto mais alguém faz ele passar vergonha, mas ele cria ódio, cria raiva e ele quer se vingar. Ele quer destruir essa pessoa. Normalmente, quando a pessoa empata, que a pessoa passa uma vergonha, que o segredo é revelado do empata, o empata se desculpa, né? Pede perdão, pede desculpa. Ele admite que errou. Eu admito, eu errei, me perdoe, me desculpe. Mas o Narcisista, não. Ele cria outra vingança pra destruir aquela pessoa que falou aquele segredo dele. É uma mente muito, muito peculiar e perigosa. O Narcisista, ele está o tempo todo procurando validação. Ele é arrogante. A sua autoestima é muito baixa. Eles nunca sentem arrependimento por nada que eles fazem. Eles acham que o que eles fazem aquilo é perfeito. Eles agem como um juiz. Eles decretam a sentença pra qualquer pessoa. Eles nunca sentem culpa. Eles sempre estão culpando os outros. Porque uma das coisas que mais orgulham o Narcisista é a imagem que ele passa pra o público. É uma imagem falsa, né? Porque todos nós, normais, nós temos defeitos. Temos qualidades, temos defeito, cometemos erros. E outras e outras coisas normais do ser humano. Mas o Narcisista, não. Ele quer ser ali perfeito, tá? Porque até o juiz, ele comete erro, né? Mas o Narcisista, ele quer ser um juiz que não comete erro. Então, ele está ali o tempo todo praticando sentença. Eles odeiam ser visto negativamente. Então, qualquer coisa que pegue a imagem falsa dele e arranha essa imagem, ele... O negócio é sério. Quando você reconhece que você errou. Quando você reconhece que você está fazendo a coisa errada. São sentimentos de pessoas normais, né? Mas o Narcisista, não. Como ele não é normal, então... Ele tem uma crença de que ele é perfeito e grandioso. Eles se desesperam quando alguma coisa sai errada. Eles entram em desespero. E ele faz qualquer coisa para recuperar a sua reputação falsa, né? Aquela reputação falsa que ele tem. De que ele é maravilhoso. De que ele é isso. De que ele é aquilo. Então, ele faz qualquer coisa para recuperar essa reputação. Já o psicopata, ele não está preocupado com vergonha. Ele não está preocupado com imagem. Ele não está preocupado com a reputação. O psicopata, ele faz uma coisa errada. Mas, ele não sente vergonha. Ele sente prazer. Ele sente prazer porque ele... Para ele, aquilo é normal. O psicopata não sente culpa. Ele não sente vergonha. Ele não se arrepende das coisas que faz. Por quê? Presta atenção que eu vou falar. Existe um grupo de psicólogos que são religiosos e que estudam muito, né? Eles viajam muito pelo mundo e eles estudam todas aquelas coisas antigas, né? Que eu já falei ali no vídeo do psicopata intelectual. Eu falei sobre... Então, esses psicólogos, eles se formam também em filologia. Então, eles vão estudar filologia pra descobrir coisas antigas, pra eles interpretar várias coisas em vários idiomas. Então, esse grupo de psicólogos que vivem pelo mundo pesquisando, eles têm a teoria de que o psicopata, eles são demônios. Por que que esse grupo de psicólogos, pesquisadores, cientistas, pensam dessa forma? Porque eles investigaram vários psicopatas pelo mundo inteiro com exames, exames médicos, pra descobrir o que tinha de errado neles. E olha o que foi que se descobriu. O psicopata... Nós temos um sistema chamado sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo, ele é responsável por várias funções do nosso corpo autônomas, né? Que a gente não precisa ativar, como o coração bater, como você suar, respirar, etc. E também tem o parassimpático e o simpático. O simpático faz a gente se defender ou fugir. E no psicopata, essa parte, só essa parte não funciona de fugir ou de lutar. Então, se você tá lidando com o psicopata, se livre, vai embora, sai de perto. Porque o psicopata, ele não vai sentir qualquer coisa que fizer com você. Não é porque ele quer, ele nasceu assim, ele nasce com um defeito no sistema nervoso. Então, o parassimpático dele tá sempre em ação. Que é aquele que relaxa, que acalma, que acha que tá fazendo tudo certo. O psicopata tem esse problema, ele nasce assim, então não existe máquina de mentira que detecte quando ele está mentindo, né? Por exemplo, ele cometeu um crime, ele vai dizer que não cometeu e não existe quem prove psicologicamente que ele cometeu. Porque ele não tem nenhum tipo de reação. Porque uma pessoa normal, quando vai pra aquela máquina, ele sua frio, ele treme, ele respira ofegante, ele fica com medo, ele fica assustado, ele fica corado. O psicopata, não. Ele não tem nenhum tipo de reação que as pessoas normais têm. O narcisista, sim. Se ele for pra uma máquina de mentira, vai ser detectado que ele tá mentindo. Mas o psicopata, não. O psicopata, todo psicopata nos Estados Unidos que passa por essa máquina, ele se safa. Ele sai sem ser acusado porque ele não foi detectado. A mentira dele. É a única pessoa que escapa daquela máquina. Porque a máquina, aquela máquina, ela foi programada pra sentir as sensações das pessoas quando mentem. E o psicopata, mesmo que ele esteja mentindo, ele não tem nenhum tipo de sensação. É uma pessoa extremamente perigosa. Se o psicopata estiver te machucando, você pode gritar como for, de dor. Ele pode ver seu sangue tá escorrendo. Ele não vai se assustar com aquilo. É como se, se ele vê seu sangue escorrendo, ele vai achar que foi a torneira de água que ele abriu, que ali é uma água escorrendo. Os demônios, os demônios, eles existiram desde a formação da humanidade, né? Então, os psicopatas são dessa geração de demônios. Mas não é esse demônio que você vê em livro, não é esse demônio que você vê na literatura. Não é isso, né? Eles eram considerados demônios porque eles não tinham os sentimentos que a gente tem. Mas eles não tinham chifres, não tinham rabo, eles não tinham tridente, como eu falo. E eles não tinham... Esse desenho que se faz de demônio. Não, ele tem a mesma forma nossa. Eles sempre tiveram, desde o início da humanidade. Ele só não tinha a capacidade de sentir remorso, pena, dor. Ele não sente a dor do outro, ele não tem compaixão. Mas não é porque ele quer. Ele nasceu assim. Entendeu agora? Como é perigoso você viver ao lado de uma pessoa dessa. É perigoso, é perigosíssimo. Então, o psicopata, ele vai cometer os crimes mais cruéis que existem. Como o Maduro está fazendo agora na... Como o Hitler fez. Porque Hitler era psicopata, né? O Maduro é um psicopata. Então, para o Maduro, aquilo que ele está fazendo, é para o bem dos venezuelanos. Ele não sente que, como aquilo, está maltratando a população. Ele não sente. A gente se revolta, a gente quer ir lá, quer bater, quer sacudir a pessoa, dizer que você está errado. Mas, gente, se a pessoa é doente, a pessoa não vai entender isso. Se ele é um psicopata, ele nunca vai entender. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Porque o corpo dele não reage. O corpo dele não tem reações humanas. Os psicólogos, os pesquisadores de psicopatia, dizem que eles são demônios. Então, o que são considerados demônios são os psicopatas. Porque no corpo deles existe algo que não funciona. Como funciona no corpo de todas as pessoas. Da maioria das pessoas, né? Então, eles são considerados. Mas não é aquele demônio de chifre, de olho vermelho. Isso é literal. Isso é a gente que cria, literalmente, pra gente dizer o quanto aquela pessoa é perigosa. Mas o demônio, ele é igual a nós, tá? Ele tem beleza, ele tem olhos, ele tem boca, ele tem nariz. Ele anda, ele se veste, ele trabalha, ele tem emprego, ele estuda, ele se forma. Tá? Esse demônio chamado psicopata. Então, ele é igual a nós. E ele não é assim porque ele quer. Ele não é, ele é um doente, gente. Ele nasceu assim. Ninguém pediu pra nascer sem o sistema nervoso, autônomo, simpático. Com defeitos, né? Ninguém pediu pra nascer assim. É por isso que ele é assim. É por isso que ele é perigoso. É por isso que ele mata e faz aquelas coisas. Algumas pessoas me mandaram inbox uma vez, me perguntando se aquela moça que matou, que... Ela não matou, né? Ela mandou matar os pais, alemão, né? Não esqueci o nome. Eles são alemães, né? Eu esqueci o nome dela. Essas coisas eu procuro esquecer, gente, viu? Eu esqueci o nome dela. Se ela é psicopata, eu acredito que não. Eu não sei, nunca estudei o caso dela, nunca me aprofundei no caso dessa moça. Nunca me aprofundei. Mas eu acho que ela não é. Porque se ela fosse psicopata, ela não iria contratar alguém pra matar os pais. Ela mesma faria o trabalho. Entendeu? Então, pelo que a gente estuda do psicopata, ela não iria... O psicopata, ele vai lá e faz o trabalho dele. Ele não... Só o psicopata político é que ele manda fazer. Mas ele fica de longe observando. Vai ver que ela é também uma psicopata, né? Eu não sei. Mas os psicólogos que analisaram ela, os psiquiatras que analisaram ela é que tem essa resposta. Eu não tenho porque... Eu nunca me aprofundei nem nunca senti vontade de estudar a história dessa moça. O psicopata, ele nunca se importa com quem vai sofrer, com quem vai morrer, com quem vai ser ferido. Porque pra ele isso é indiferente. E quando isso acontece, se for feito por ele, ele sente orgulho daquilo que fez. Entendeu? É por isso que às vezes ele choca a sociedade quando ele vai pra um julgamento, pra um júri que passa em televisão, essas coisas, que ele diz que não tá arrependido e que se soltar ele, ele vai fazer tudo igual. E todo mundo fica chocado, né? E todo mundo diz que ele é um demônio. Pra os psicólogos, pesquisadores, eles vêm pelo mundo pesquisando isso. Então, ele não tá ali dizendo que ele vai matar porque ele gosta de matar. É porque ele não entende que aquilo é um crime, gente. Por isso que ele é perigoso. Ele não entende que aquilo que ele praticou é um crime, ele não entende, ele acha que aquilo é normal. O psicopata político, ele é perigoso. Ele se abriu, o cérebro dele tá lá, os cadáveres, tudo empilhado. Porque ele não tem pena da população, ele não tem pena dos colegas que tá ali, nem nada. Entendeu? Porque o psicopata, ele vive na sociedade, ele vive como nós. Ele tem cargos altíssimos, ele faz parte da sociedade. Mas é uma pessoa que tem um defeito, um defeito genético. E não é na mente. Muita gente, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, acham que é na mente. Mas não é na mente. É no sistema nervoso autônomo. Em outro vídeo eu vou explicar tudo direitinho, tá? Desse aí do sistema nervoso. Já peguei aqui, ó. Eu já tô com dois classificadores aqui estudando. Mas essa foi de Neurologia Clínica, tá vendo? Foi quando eu estudei Neurologia Clínica. Aqui é o quê? Epilepsia, que foi isso que me fez deixar. Neurologia foi quando eu estudei Epilepsia. E aí aqui dementia. Tudo isso fez parte dos seis meses. Tem mais, tem um monte. O psicopata, ele não sente medo. Ele não sente compaixão. Ele não sente pena de ninguém. Ele não se arrepende. Mas não é porque ele quer, tá bom? Ele nasceu com um defeito genético. Então vamos, vamos nos indignar, mas temos que pensar, né? Em perdoar uma pessoa que não sabe o que é que tá fazendo. Eu acabei de dizer pra gente perdoar um psicopata, né? Porque ele não sabe o que é que tá fazendo. Ah, existem pessoas que acham que perdoar é você deixar a pessoa livre. Não é isso, não. Se ele cometer um crime, ele tem que pagar pelo crime dele. O perdão é você entender porque aquela pessoa fez aquilo. Então você entende porque é que o psicopata fez. É porque ele tem um defeito genético. O nosso sistema nervoso autônomo, ele faz o coração bombear sangue. Ele faz o coração disparar quando a gente tá na frente de um perigo. Quando a gente tá na frente de uma emoção maravilhosa. Porque o psicopata, ele não sente essas emoções que a gente sente. Não é só as ruins, as boas também. Pra ele é indiferente. Pra ele é indiferente, sabe? Por exemplo, você ganha um prêmio, você fica pulando de felicidade. E ai, que bom, sabe? Eu consegui, eu sou isso. Pra o psicopata, se ele estiver olhando, você tem uma reação dessa. Ele faz, mas que pessoa idiota. Que bobagem, isso é normal, tanta gente ganha. É assim que ele reage às coisas, entendeu? Nós, nós normais, quando nós quebramos uma regra, a gente se desespera. Porque a gente sabe das consequências que vão vir, né? Mas o psicopata não. Ele não... Pra ele, ele não quebrou regra nenhuma. É por isso que o psicopata é capaz de cometer os piores crimes mais cruéis do mundo. Lá, o policial tá perguntando, você cometeu esse crime? Ele, eu, não. Não cometi crime nenhum. Porque na cabeça dele, aquilo realmente não é um crime. Entendeu agora? Então é por isso. Que ele não é detectado nessa... Na máquina que detecta mentira. A maioria dos psicopatas, eles terminam na cadeia. Por causa dos crimes violentos que eles cometem. O psicopata, quando ele atinge um status social econômico, né? Um status social financeiro e ele trabalha em grandes empresas, grandes empresários, donos de indústria, disso, daquilo. Se você for investigar naquela empresa, naquele negócio, é cheio de podridão. Porque eles fazem muitas... É o colarinho branco, né? Eles fazem muitos crimes podres, muitas coisas podres, assim. Pra eles conseguirem o que querem. Como eles não sentem nada, eles não sentem piedade, nem dor, nem nada. Pessoal, é um negócio bem cruel. Por isso que dizem que eles são demônios, né? Eles viram líderes, né? De várias coisas. Por isso, porque eles não têm dó nem piedade. Eles saem igual um trator, passando por cima e destruindo tudo. Agora vocês já sabem qual é a diferença, né? A primeira aprendizagem emocional, são quase impossíveis da gente desfazer. Por isso que é quase impossível. E, na maioria das vezes, é impossível. Mesmo porque o narcisista, ele não procura ajuda. Porque ele aprendeu aquilo na primeira infância, aquilo tá impregnado nele, né? Na formação da personalidade dele. Então, o empata, ele tem um incentivo emocional pra ele procurar ajuda. Ele quer se sentir bem, ele quer ser feliz, ele quer amar, ele quer ser amado. Então, ele vai procurar uma terapia, ele vai procurar um tratamento. Mas o narcisista, ele é alimentado pela aquela raiva, por aquela revolta, por aquela frustração, por aquele trauma. E ele se sente bem daquele jeito, porque desde criança que ele foi criado assim. Vocês entenderam? Quando um narcisista, ele diz assim, eu quero ter um pouco de empatia, eu quero deixar de ser narcisista, eu quero mudar, eu quero me inserir na sociedade. É possível, sim, qualquer profissional da área mental, tratar essa pessoa e trazer ele pra realidade e transformar ele num ser humano com ética. Todo psicólogo, todo terapeuta, todo psiquiatra, todo terapeuta, ele trabalha com uma ferramenta chamada motivação. Se o cliente tá motivado a se curar, a se tratar, eita, coisa boa! O caminho está aberto pra que essa terapia faça efeito. Então, o terapeuta, ele trabalha pra acabar com essa raiva e com essa frieza. Eles descobriram hoje que o sistema nervoso autônomo, simpático, do psicopata, ele não é reativo. Ou seja, ele não reage. O psicopata faz coisas que você, nem na sua imaginação, você quer pensar que você é capaz. Mas ele faz como se aquilo fosse uma coisa normal. Quando o psicopata comete uma maldade pra nós, que nós consideramos maldade, ele sente prazer, ele sente bem. Ele, pra ele, aquilo não tem nada... Aquilo, pra ele, é como se fosse um troféu. Ele sente confiança. Ele faz o mal com confiança. Então, o narcisista, ele é feito através do ambiente que ele vive. Ele é feito através de um trauma que ele sofreu. Ele pode aprender a ser narcisista como uma ferramenta de sobrevivência pra ele sobreviver em determinadas situações. Aí ele tem que aprender aquelas maldades pra ele sobreviver. Pais que dizem pra os filhos quebrarem regras, né? Por exemplo, criança, quem dá as coisas são os filhos. Pais, né? A criança sai, vai pra casa de alguém, vai pra algum lugar, chega com alguma coisa e o pai ou a mãe não pergunta. E a criança fica ali com aquilo, né? A mãe não pergunta quem deu, o pai não pergunta quem deu, onde ele achou, onde ele comprou, como é que ele conseguiu aquilo. Aí aquilo vai virando um hábito na cabeça dele, de que aquilo é normal, de que ele pegar as coisas dos outros. Dela pegar as coisas dos outros e os pais nunca chamarem atenção, não dizer que aquilo era errado. Você pegar, pegar, encomenda de outras pessoas, levar pra sua casa, abrir, usar, e você e os pais nunca... Essas coisas. O ambiente que vive, o ambiente que a pessoa vive, faz as pessoas serem narcisistas. Por exemplo, a criança chega em casa chorando e o pai pergunta, por que você tá chorando? O que foi que aconteceu? Ou chega machucado, né? Ah, porque meu amigo me bateu, fez isso, fez aquilo. Aí o pai pega pela mão da criança, vai lá e manda a criança espancar o outro. E ainda ajuda. Essa criança, quando crescer, vai ser o quê? Vai ser um narcisista. Porque o pai, primeiro tinha que cuidar do filho, que tá lá machucado, depois conversar com o filho, ir até os pais do agressor, conversar também, conversar com a criança que agrediu o filho dele, dizer que aquilo é errado, né? Que a gente pode viver em paz, em harmonia. Mas não, ele pega o filho e, se possível, ele dá qualquer objeto pro filho ir lá e quebrar o amiguinho. Então, esse tipo de pai tá formando um narcisista. Essas crianças que os pais permitem que quebrem regra, que os pais não têm escrúpulo, que praticam determinadas coisas que são íntimas, na frente das crianças também, então ele vai se tornar um criminoso sexual, né? Essas coisas, essas coisas que acontecem dentro de certas casas, vocês sabem, eu já falei muito a respeito disso. Entre 3 e 15 anos, tudo é absorvido pela mente. Tudo é absorvido. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Muitos psicopatas, eles gostam de cultuar demônios realmente, né? Eles gostam de religiões que cultuam demônios, eles gostam de tatuar demônios, eles gostam de ter imagem de demônios. É uma coisa que atrai eles. Mas não é porque eles... É porque... Não dá pra explicar como é essa mente. Então, se acha que foram... Que são espíritos de encarnações antigas, né? De demônios. É coisa assim de... Que eu não quero entrar nessa área, eu não quero falar dessa área, mesmo porque essa não é a minha área, tá? São lá pra os psicólogos que fazem pesquisas, os religiosos. Não é comigo, não. Então, os demônios, as pessoas que são consideradas demônios, elas sempre existiram, desde a criação da humanidade, né? Em todas as sociedades, em todas as sociedades. Se você for estudar sociologia, se você for estudar filologia e outros cursos que tem, que no Brasil eu nunca nem tinha ouvido falar, aí você vai descobrindo essas coisas, né? Você vai descobrindo. Eu, depois que cheguei aqui, eu estudei muitas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Não estudei como um degri, como uma formatura. Eu estudei pra me formar. Vocês estão entendendo? Essas crianças que foram... Que hoje são adultos narcisistas, eles são assim porque é muito difícil pra eles interpretar a vida fora daquele ambiente que eles foram criados. Eles não têm a capacidade de sintonizar com as necessidades alheias. Eles ficam na sua violação pessoal de que eles violam o caráter deles porque eles foram criados assim. Quando o narcisista fica velho, ele se desespera com a velhice. Se ele for bonito, então, muitos se suicidam porque não aguentam. Então, eles nunca vão saber ter um relacionamento saudável. Nunca vão saber. Tudo, tudo, tudo que foi aprendido na primeira infância está registrado na mente. e não é... E é quase impossível reprogramar e tirar. Cuidado, gente. Se você detectou um psicopata, tá? Pelo amor de Deus, fica longe, que a pessoa não sabe o que está fazendo. Então, essa pessoa é perigosa. Beijo no coração. Fica com Deus. Bye! Bye!